olá galera do youtube para aqueles fãs de som caixinha para pc caixinha bluetooth aqueles que o pai dá um relógio ele vai lá e abre para ver o que tem dentro do relógio mete a chave de fenda chave feia e pesada para ver o que tem dentro do relógio pode ver aqui é uma caixa para pc computar celular tablet qualquer aparelho de áudio da gênesis gênios a gênios e eles fazem uns apredição com design bonito e com qualidade e potência podem ver que cobre e quando eu comprei na caixa marca 38 watts rms e aí resolvi abrir aqui agora e para ver se é 38 watts rms então eu vou mostrar aqui para vocês eu tirei aqui o sub eu vou focar aqui tá vendo 8 onus 30 watts o sub tem 30 watts e agora vamos ver aqui o uso da caixa satélite solto-falantes e vocês podem ver 4 ohmos 10 watts somando tudo dá 50 watts de potência na caixa marca 38 nos sub e nas caixas satélite marca outra coisa por isso que eu desconfiei da potência dele e ele é muito potente só para 38 watts chega a tremer as coisas aqui bom então vocês podem ver o solto-falante é de qualidade e não é qualquer porcaria é uma dupla e esse aqui também se pode ver com o sub é de qualidade e não é porcaria tem um ovo aqui o eo de inseto ó isso aqui é um ovo de inseto quer dizer o cara vem morar aqui dentro do meu sub não paga aluguel ainda desse sujeiro ainda aqui eu coloquei dois leds da cor verde para bater de acordo com o alto-falante vocês podem ver que tem dois resistores se vocês quiserem colocar um de vocês é só colocar o resistor no lado positivo do led aí vai sobrar um negativo e um positivo a ponta do resistor é positivo e a outra ponta sem é negativo agora eu vou dar pause e vou mostrar ele em ação vou montar para mostrar ele em ação agora vocês podem olhar agora ele e ouvir né aqui tem um receptor muito vou aumentar aqui e aí 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 um outro dia.